É tão grande o valentejo, tanta terra abandonada, a terra que dá o pão para bem desta nação, devia ser cultivada. Tem sido sempre esquecido, a margem e ao sul do tejo, a gente de sempre dada, tanta terra abandonada. É tão grande o valentejo, o valentejo é o que é, o celeiro da nação. Nós somos alentejanos, que no campo trabalhamos, somos da terra do pão. É tão grande o valentejo, tanta terra abandonada, a terra que dá o pão para bem desta nação, devia ser cultivada. Tem sido sempre esquecido, a margem e ao sul do tejo, a gente de sempre canta, que dá o pão para bem desta nação, devia ser cultivada. Aplausos Aplausos